O que é que a sua mãe achava quando você entrou nessa caminhada da música? Foda. É que toda mãe quer, né? Que seja aquela... Chega aquele padrão, né? Estudar, fazer faculdade... Você começou o quê? Na batalha, velho? Não, nunca gostei de batalha. Começou como? De... sei lá, eu tinha uma banda. Rádio Kory? Não, era de punk, eu acho. Punk rock? Não era só punk, a gente misturava várias coisas, mas era mais agressivo, assim. Tipo Moscory? Não. Tá ligado, Moscory, que não é? Que é um hardcore com rap, pá. Aham. Eu, tipo, não sei, tinha bastante bagulho de Pantera, que eu tava vendo muito Pantera. Hum, pode crer, é um bagulho mais trash. Aham. Só que era meio punk rock, tá ligado? As batidas. Tá ligado. Você cantava? Não, só cantava. Mas, eu, mas Vitória tem cena de rádio Kory pra caralho. Aham, tô ligado, tem pra caralho, pra caralho. Tá ligado? Dead Fish. Aham. Tá ligado? Dead Fish é de lá. Entendeu? A cena do rádio Kory lá é foda. De Vitória. Já tive uma banda também, mano. E você andava de skate e essas paradas todas? Não. Nunca gostou. Só droga. Só drogas. É, né? É muito mais fácil de resolver, não precisa se adaptar. Droga e música. Droga e música. Tchau. Tchau.